Fala minha rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, galera, eu vou estar mostrando para vocês de forma simples e fácil como que a gente deixa a aparência do nosso Lázaro igual o Delphi, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar alguns pacotes, né? Para que o Lázaro reconheça as configurações que a gente precisa fazer, né? Então vamos lá instalar alguns pacotes. Na verdade, ele já vem pré-instalado aqui. É só a gente digitar aqui, ó, dock. Então, tudo que tem dock a gente vai instalar. Ou seja, esse anchor, esse aqui design e esse aqui de forms, né? Então vamos instalar todos eles, ó. Clica aqui, instalar, instalar e instalar. Beleza? Salvar e reconstruir a ideia. Continuar. Bom, já está abrindo aqui. Beleza, aqui, ó, de cara, a gente já tem mais ou menos aqui, ó. Quase parecido, só que a gente pode melhorar mais ainda. E como que a gente vai fazer isso? Através da área de trabalho. Eu exportei uma área de trabalho aqui, que eu configurei para o meu uso. Mas você pode estar configurando para o seu uso também. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em área de trabalho, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, importar. Vou clicar em importar. E aí eu vou vir aqui, ó, na minha área de trabalho, tá? E eu vou pegar esse aqui, ó. CW Tutorials Dock Design, beleza? Vou abrir, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou ativar ele. Ativei. Beleza, agora eu vou fechar. E já tá aqui, ó. Bem mais bonitinho. Só que o que a gente faz? A gente some com esse... Com essa aba aqui, ó. Então vem opções. Barra de ferramentas aqui, ó. A gente desmarca, tá? A gente vem aqui, ó. Em barra de ferramenta do editor. Desmarca ele. Dá OK. Pronto. Já sumiu a barra de ferramenta. Ou seja, a gente já tem a aba de ferramenta aqui do lado, tá? Então aqui tem o formulário. As âncoras, né? Nesse caso aqui, eu tô na versão mais atualizada, tá? Eu tô aqui na 3.0, tá, galera? Nessa 3.0, ela vai vim com essas abas aqui já... Meio que pré-configurada, tá? A gente só precisa ativar os pacotes e instalar... Essa área de trabalho que eu mandei pra vocês. Eu vou deixar aqui no link pra download, tá? Quem quiser utilizar, é só baixar, colocar numa pasta, né? De preferência e tá utilizando. Bom, então é assim que a gente deixa o nosso Lázaro com a melhor aparência possível, né? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha e comenta o que você achou desse vídeo e o que você quer para os próximos vídeos, beleza? Valeu, fui!